Entre o modelo de gestão que o Governo prevê implementar e o modelo que as 10 autarquias do Alto Minho têm preparado, há mais diferenças para além da tarifa. A tarifa que temos prevista para acima do Alto Minho era uma tarifa na ordem dos 2,35 euros por metro cúbico. A grande diferença que se põe é que uma empresa intermunicipal, ou uns serviços intermunicipalizados, os presidentes de Câmara, portanto o poder político não perde o controle da empresa. A concessão a uma parceria público-público, evidentemente as Câmaras perdem completamente o controle da situação, embora nos digam que não porque nós vamos pertencer a uma comissão paritária, mas é uma comissão paritária que vai reunir apenas uma vez por ano. A comunidade intermunicipal não quer perder o controle das águas e já apresentou a sua proposta ao Governo. Neste caso, previa a construção de uma empresa intermunicipal com a agregação dos 10 municípios, que seriam, acima de tudo, aproveitando a experiência dos serviços municipalizados de Arão do Castelo, seria o município motor de toda esta agregação e daí adveriam todos os benefícios e ganhos de escala que significam a agregação de 10 municípios. Questões que foram debatidas no seminário sobre a gestão do ciclo urbano da água, organizado pela Comunidade Intermunicipal Minho Lima e que teve como objetivo analisar e ter os modelos de gestão previstos para a água.